Tem só um ou dois já praticamente na Série A e com vaga garantida que é a Portuguesa e Ponte Preto. Os outros clubes brigando para o acesso, brigando para uma vaga ali. E o terceiro e a quarta vaga ali, todo mundo brigando até a última rodada. O seu cascata passou buzinando, né? Você está atrapalhando a passagem dos carros aqui, né? É, mas os caras dão uma segurada. É moral para isso. É a TV do gringo também, né? É a TV do gringo, pô. A gente só pede para a Globo. Boa sorte aí no jogo contra o Azulão, Leandrão. Valeu, um abraço aí. Obrigado.